E os equipamentos de pista, como sinalizadores, iluminação e outros equipamentos americanos. Já entrei em contato com a embaixada do Brasil nos Estados Unidos, pedindo que a lei faça um contato com o governo americano, para que formalmente as empresas fornecedoras entendam que não se trata de mais um pedido que vai entrar na fila dos fornecedores e com isso a gente tentar reduzir os prazos de entrega de equipamentos, mobilizando todo o esforço necessário para que a gente possa ter uma resposta mais rápida. Nós queremos ver se conseguimos melhorar uma alternativa já para agora, que vocês têm em junho, julho e agosto, e nós precisamos encontrar alguns caminhos que reduzam a dificuldade que hoje está chegando e a gente quer ver se ainda no decorrer dessa semana a gente consegue ter algumas respostas e alternativas de ampliação do número de gols e assim por diante.